Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Comigo está na mais perfeita paz. Eu espero que vocês estejam felizes e se cuidando. Bom, como vocês sabem, eu sou a professora Rose Vânia. Hoje nós vamos ter uma aula de Geografia, que é a nossa aula 7. E eu convido vocês para esse passeio por esses assuntos dessa aula. Mas antes, eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher negra, de cabelos negros na altura do ombro, uso um óculos vermelho, estou trajando uma blusa jeans, um jaleco branco. Atrás de mim tem a logomarca da Prefeitura Municipal de Perú de Santana, da Secretaria de Educação e a frase é Caminhos da Educação. Então, como eu já falei, sou Rose Vânia, nossa aula de Geografia e é a nossa aula 7. Mas, antes disso, eu não posso esquecer também, nós temos a nossa companheirinha aqui, a nossa intérprete Cristiane, e que vai nos acompanhar na aula de hoje. Então, sejam bem-vindos, vamos lá nessa aula? Bom, qual será esse tema da aula de hoje? O que ele quer dizer? O nosso tema hoje é localização no espaço geográfico. E aí, envolve para a gente essas perguntinhas que a gente faz direto no cotidiano sobre os lugares que a gente está sempre querendo se localizar, querendo pontos de referência, querendo saber onde é que nós estamos. E aí, nesse mapinha que eu coloquei para vocês, ele é um mapinha diferente, ele traz informações ligadas aos aspectos físicos, pontos ligados também a pontos turísticos do nosso país e que, de qualquer forma, servem como referências para a localização dos mais diversos cantos. Por exemplo, a gente está aqui, quando a gente vê esse monumento aqui, a gente já lembra logo que ele está localizado em Brasília. Quando a gente vê essa vegetação aqui, a vegetação do caco, a gente já sabe que ele está na região nordeste, na sua maioria. A gente tem o elevador Lacerda, a gente tem aqui o Marco Zero, a gente tem uma série de... a gente tem o MASP, quem sabe que está em São Paulo, temos aqui o Cristo Redentor. Então, de qualquer forma, são pontos que servem para a gente, na hora, dizer em que canto é que nós estamos falando. Então, são... além de serem pontos históricos, pontos turísticos, eles também são históricos, porque contam coisas ali referente àquele espaço que faz você, na hora, lembrar de que está lá. Então, localização, você se localizar é um elemento importante, um dos assuntos bastante trabalhados, bem importante, bem além da geografia. E eu espero que você, no final dessa aula, possa saber se localizar direitinho, para a gente lacrar esse conteúdo aí. Vamos lá? Bom, será que a geografia pode nos ajudar a evitar que fiquemos perdidos? Na maioria das vezes, quando a gente está numa cidade, que a gente se perde, não sabe que rua vai, ou que rua fica a um determinado lugar que você está procurando, né? Quantas quadras ainda faltam para você chegar naquele seu ponto de destino. Então, como é que a gente faz isso? A gente vai e pede informação. A gente olha os nomes das ruas, os números, né? A numeração das casas. É fácil. Na cidade, de certa forma, é fácil. Às vezes, a gente pode até usar o GPS, pode usar o mapa, né? Mas, se eu estiver lá no meio da floresta, como é que eu vou fazer? Eu vou perguntar para quem? Qual a direção que seguir? Qual o caminho que eu estou indo realmente? Eu estou indo na direção correta? No meio do deserto, como é que eu vou fazer isso? Então, a geografia, ela nos ajuda, sim. Porque ela possui alguns instrumentos que ela usa para fazer esse mapeamento do espaço que nos auxiliam a chegar na direção correta. E tem algumas coisas que a gente também pode observar que também vai dando essa orientação. Essa parte, vocês já estão craques, porque nós já falamos na aula, né? De orientação no espaço. Então, vocês já sabem, mais ou menos, o que é que eu estou falando. E a gente pode usar a bússola, a gente pode usar os mapas, a gente pode usar o GPS, pode usar uma série de coisas. Mas, na floresta, se você não tiver nenhum desses instrumentos, nós vamos utilizar exatamente a orientação pelos astros, né? Para ficar um pouco mais fácil e todo aquele conhecimento de orientação, tipo norte, sul, leste, oeste, que a gente já tem, né? Então, esses instrumentos de orientação, como eu falei para vocês, a bússola, se você souber a direção, né? Para onde você está indo, a bússola, esse instrumento vai ajudar. Você já sabe que ela tem a sua pontinha imatada, está sempre apontando para o norte magnético. E aí, vai dar uma noção para você, né? Se você está indo para o norte, se você está indo para o leste, se está indo para o sul e assim sucessivamente. E, de qualquer forma, um outro instrumento muito utilizado, se você estiver nas cidades, ou se tiver também um GPS lá no meio da floresta, você, tendo o sinalzinho, você já vai lá e tem sua localização. Então, existem diversos instrumentos, como nós já vimos na aula anterior, né? Falando do sextante, do quadrante e tal. Mas, o nosso assunto hoje é localização. Então, para a gente se localizar, a gente utiliza esses instrumentos de localização. E vamos ver como é que é isso? Se lhe perguntasse em qual continente você mora, que resposta você daria? Aí, você diria o quê? Ah, eu moro no continente americano, né? Aí, se lhe perguntasse em qual país você mora, você responderia, eu moro no Brasil. E o Brasil fica em qual continente aí você votaria para a ideia do continente americano? Percebam que essas perguntas, elas são frequentes, principalmente quando é feito assim. Em que bairro você mora? Ah, você mora em determinado bairro? Eu também moro nesse bairro. Qual é a rua que você mora? Então, essa questão de localização, ela está bastante presente. Até se você chegar novo na escola, você vai querer se localizar. onde é a sala que eu estudo? Qual é o caminho para chegar numa, sei lá, numa padaria, no supermercado, no mercadinho, o que for lá no bairro que você está? Então, essas perguntas de localização, a gente faz ela bastante corriqueira. Até quando a gente pede uma determinada coisa, você, para localizar, a primeira coisa, você faz a pergunta, você viu tal coisa assim, assim? Aí alguém localiza, está em tal lugar, né? Então, é bem corriqueiro essas perguntas. Às vezes, a gente nem presta atenção, como eu disse. Mas existem outras formas, né? Bem mais elaborada, bem mais, embora dizer assim, né? Pensada no mundo inteiro, para que funcionasse ali aquele sistema de localização de forma exata. E uma dessas formas é exatamente o sistema de coordenadas geográficas. Esse sistema de coordenadas geográficas, ele facilitou muito, principalmente, né? As navegações, o transporte aéreo, a delimitação dos espaços. Eu já falei em outras aulas, né? Falando exatamente que esse estudo, através dessas imagens, a gente chegou até a conclusão de que o território brasileiro deveria voltar, né? Ou deveria voltar a ter aquele número de fuso-horários que a gente tinha antes, que eram quatro fuso-horários, depois passaram a ser três fuso-horários, e agora voltou novamente a serem, né? Os quatro fuso-horários. Também acabou diminuindo um pouquinho a configuração do território brasileiro, que era 8 milhões 514, agora são 8 milhões 510, né? Mil quilômetros quadrados. Então, de qualquer forma, a gente percebe que esse estudo que é feito dessa divisãozinha, usando os graus, ele tem avançado muito. Então, o que são, né? Essas coordenadas geográficas, elas são linhas imaginárias, que cortam o planeta Terra nos sentidos horizontal, no caso, né? Horizontal, e no sentido vertical, servindo para a localização de qualquer ponto na superfície TES. Então, percebam que ali está grifado, né? A ideia é linhas imaginárias. Por que que são imaginárias? Porque elas não existem, de fato. Você não vai encontrar em nenhum lugar do planeta essas linhasinhas aí passando, né? E aqui, vocês estão vendo as linhas verticais. E essas linhas verticais, nós chamamos elas de mediano, vamos estudar daqui a pouco. Então, vocês percebam que elas são, né? Cada uma delas tem o seu grauzinho, no, na ponta. E a junção dessas duas linhas aqui, no caso, uma linha vertical com a linha horizontal, o pontinho onde elas se cruzam aqui, é que nós chamamos de coordenadas geográficas. Então, essas coordenadas geográficas, elas servem para localizar qualquer ponto do planeta. E, antes, né? Quando a gente não utilizava muito os dados dela, muito menos, né? Juntando a informação dela com o GPS, nas guerras, a primeira e a segunda guerra mesmo que teve, errou-se muitos alvos. Atingiram cantos, né? Que não era para ser atingido justamente por conta de que não tinha essa precisão nas coordenadas geográficas. E, hoje, os aparelhos, né? Os aparelhos, de modo geral, de GPS, eles já estão tão presentes em carros comuns, em aviões, navios, em tudo quanto é canto hoje. A gente tem esse acesso, né? Dessas informações. Então, são informações mais precisas e que favoreceu aí uma série de coisas. Até para você localizar até a sua rua, você consegue localizar ele usando esse sistema de coordenadas geográficas, né? Que o GPS traz para a gente. Bom, mas vamos entender essas linhas, né? Aqui, vamos estudar inicialmente, né? As linhas, no caso, horizontais, que são os paralelos, né? A gente tem aqui o paralelo principal, que é a linha do Equador, que é considerado, né? É o zero, né? E aí a gente tem. São linhas imaginárias que eu já falei para vocês, que não existem, né? Realmente, elas estão aí mesmo só por questão de localização. E elas são traçadas paralelamente à linha do Equador. Então, o que é que eu estou dizendo? Que elas começam no zero aqui na linha do Equador e eu vou do zero ao 90 no sentido norte. norte, ou seja, eu saio do centro do planeta aqui na linha do Equador e vou até o polo norte aqui. Então, eu vou zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, noventa norte. A mesma coisa aqui, zero, né? Um, dois, três, quatro, cinco, sete, noventa sul. Então, essas linhas aqui, elas são paralelas. Elas são uma, né? Depois da outra, igualzinho. Só que como são círculos e a superfície da Terra, ela é esférica, o que que acontece? Eu tenho, desde o círculo bem pequenininho que está lá no polo norte, ao maior círculo de paralelo que a gente tem, que é a linha do Equador. Então, parte do maior para o menor. O maior, zero. e a medida que eu vou subindo, eu chego ao polo norte, no caso, né? Se eu estiver no hemisfério norte, com o de noventa. E eu faço a mesma coisa no sul. Eu saio do zero, que é o maior, e venho diminuindo isso por conta da circunferência. Percebam aqui, ó. Olha o tamanho desse círculo e o tamanho deste círculo aqui, né? A gente tem tudo isso aqui, né? De diferença passando ainda. Então, a maior circunferência está no centro do planeta e à medida que eu vou indo em direção aos polos, seja ele norte ou sul, vai diminuindo o círculo, embora vá aumentando o número da latitude. Então, latitude são linhas numeradas em graus para o norte ou para o sul, partindo do Equador, de zero graus até 90 graus. Tanto nos polos norte e sul, então eu vou zero grau, zero, um grau, dois graus, três graus, aqui. Até o polo norte, 90 graus. Do mesmo jeito que eu conto os paralelos. Só que os paralelos, eles são numerados só. Um, dois, três, quatro, cinco. E quando eu passo a ter latitude, eu já digo ele em grau. É a diferença só essa. Aí eu acrescento aqui esse sinalzinho aqui de grau. Cuidado para não esquecer de não passar o tracinho embaixo, porque aí já virou ordinal, não é mais grau. Então, eu tenho aqui, ó, esse zerinho aqui e o símbolo de grau. Aí eu vou um grau, dois graus, três graus, até 90 graus. Tanto para o norte quanto para o sul. É a diferença entre os paralelos e as latitudes. Os paralelos são só a linha numerada. E as latitudes são as linhas numeradas em graus. Pegaram essa dica que a Prodeu para vocês? três, então, qual é a função, né, dessa linha do Equador, como a gente já sabe? Dividir em hemisfério norte e hemisfério sul. E aqui, agora, quando eu boto os paralelos, eu numero essas linhas aí. Espero que tenham compreendido e vamos embora para a próxima. Já quando eu falo dos meridianos, é a mesma coisa, a mesma ideia que a gente já tinha, né, do... Os meridianos são linhas imaginárias, isso exatamente não existe, que cruzam perpendicularmente, ou seja, que vão do Polo Norte ao Polo Sul. Qual é a diferença que a gente tem aí agora? É que, quando eu falo da linha do Equador, a que a gente estava falando antes, eu falo de um círculo inteiro, né, ali o círculo. E quando eu falo do meridiano, eu falo de um semicírculo, ou seja, eu só vou do Polo Norte ao Polo Sul. Eu não dou uma volta do Polo Norte até chegar do outro lado do Polo Norte, não. Eu só vou do Polo Norte ao Sul. Do outro lado da circunferência já é um outro meridiano. Não é o mesmo meridiano. Por exemplo, a gente tem aqui o meridiano principal, o de Greenwich. Ele vai aqui deste ponto a este. A parte que fica, né, na parte de trás, não é o zero. Ele já é o de 180, que é o último meridiano. Só para vocês entenderem. Então, ele é um semicírculo. Ele é só a metade. Aí eu vou aqui, do Polo Norte ao Polo Sul. Quando eu vou para o outro lado, já não é mais aqui o zero. Ele já passa a ser agora o de 180. Entenderam? Então, vamos lá. São linhas imaginárias que cruzam perpendicularmente o Equador em semicírculos partindo do meridiano de Greenwich. Então, se aqui, esse é o meu ponto zero, vou ter a mesma dinâmica. Aqui, agora, eu já vou ter um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Só que, na realidade, aqui agora, eu vou ter 180, que é para formar ali, né, aquela ideia da circunferência de 360 graus. Então, eu tenho 180 do lado, no caso, do lado leste e 180 linhas imaginárias dessas do lado oeste. Quando junto essas duas, né, essas duas bandinhas de 180, eu tenho 360 graus. Aí, nesse caso, essas linhas, relembrando, só vai do, né, do polo norte ao polo sul, ele não dá uma volta toda. Aí, eu tenho aqui. A mesma coisa vai acontecer, a mesma coisa que aconteceu lá com a latitude, vai acontecer com a longitude. São as mesmas linhas, só que agora, elas não são só números, elas passam a ter o grau. Mais uma vez, chamando a atenção para não passar o tracinho aí embaixo, né? Então, eu tenho 180 leste, aí eu vou zero grau, um grau, dois graus, três graus, 90, 100, 160, 170, 180, eu moro lá contando, né, de zero a 180 para leste e de zero a 180 para oeste. Então, a principal diferença aqui é que eu tenho hemisfério leste e hemisfério oeste. E, quando eu vou diferenciar, professora, mas é bastante parecido, é praticamente a mesma informação, só que a diferença que você tem aqui é que você vai botar o sinalzinho de grau. Quando eu falo de longitude, eu acrescento grau. Quando eu falo de meridiano, só o número já está valendo. E todos partem da ideia do meridiano de Greenwich, que é o que está lá, né? Então, aqui, só para a gente entender, os dois juntos, para vocês terem uma visão melhor. Então, aqui, as minhas longitudes, aí agora vem o pulo do gato, que na hora das atividades, quando a gente faz, aí, oh, meu Deus, eu vou colocar norte, sul, leste, oeste, como é que eu vou fazer isso? Aí você já vai lembrar. Ah, quando eu falo dos meridianos, eu só posso ter hemisfério leste e hemisfério oeste, porque divide o planeta ali em duas bandinhas, tipo as bandinhas da laranja, divide ali em duas, quando a gente fica com preguiça de descascar a laranja, a gente divide ela em quatro pedacinhos, aí vocês entendem aquele primeiro corte que você dá ali, aí um lado, né, fazendo uma referência, seria o que representaria a longitude leste, do outro lado, a longitude oeste, então, a gente tem aqui o meridiano de Granuíte, olha aqui, que eles não se juntam, tá vendo? Aí do outro lado, eu tenho o antimeridiano de Granuíte, que é o oposto, né, de Granuíte, que é o de 180 graus, então, aqui é zero e o daqui é 180, por isso que a pró falou que só vai do norte ao sul, ele não dá uma volta completa até chegar aqui, entendeu? E aí eu já sei, se a longitude eu só tenho leste ou oeste, agora, quando fala, né, dos paralelos, quando eu falo das latitudes, aí eu tenho latitude norte e latitude sul, por quê? Porque o marco principal da gente é o zero grau que tá na linha do Equador, então, a linha do Equador tem a função de dividir hemisfério norte e hemisfério sul, então, toda vez que eu não falar bora dizer assim, 45 graus norte, é uma informação de quê que eu tô dizendo? Eu tô falando uma latitude, se eu digo assim, 120 graus leste, eu tô falando de longitude, por quê? Porque eu sei que a longitude, ela é leste e oeste, eu posso não saber onde é que fica esse ponto, mas o fato de falar leste ou de falar oeste, eu já sei que é meridiano e quando eu falo norte ou quando eu falo sul, eu já sei que eu tô falando de um paralelo e nas informações lá cartográficas, normalmente vem o número do paralelo primeiro e depois o número do meridiano, viu? Só pra gente entender, sempre vem primeiro ele, é como se viesse assim, por exemplo, 45 graus norte e 120 graus leste. Eu, a informação sempre vem nessa ordem aí, primeiro paralelo e depois meridiano, viu? Vamos lá. Os principais paralelos, né, aqui pra gente entender. A gente tem o principal mesmo, que é a linha do Equador, que é o zero, depois nós temos as duas linhas que representam os trópicos, que eu tenho aqui, né, o trópico de câncer, que ele fica ao norte e aqui a informaçãozinha deles, né, que é exatamente a longitude de 23 graus e 27 minutos norte, né, aqui não colocou porque já tá mostrando o desenhozinho, mas aqui no caso, né, teria um Nzinho na frente e eu, no caso no norte, né, eu tenho o trópico de câncer e eu tenho o círculo polar ártico, que é os 66 graus e 33 minutos. A prova chama a atenção aqui pra essa coisa, o grau, vocês já viram que a prova falou na estante, né, e tem aqui, quando você tem somente aqui, ó, esse sinalzinho aqui, a gente chama de minutos, você só tem um. Se eu tivesse um outro número aqui e tivesse duas vezes esse sinalzinho, seriam os segundos, por exemplo, tem aí os 66 graus, 33 minutos e 20 segundos, eu colocaria o 20 e esses dois tracinhos aí em cima, certo? só pra vocês entenderem, fazer a leitura corretinho e sair aí tirando onda, né? Já no hemisfério sul, que começa também, né, ali a partir da linha do Equador, eu tenho o trópico de Capricórnio, que esses são os dois paralelos importantes para o território brasileiro, né, que corta o Brasil ao norte, né, que aí no caso já vai cortar os estados, né, do Amapá, o estado do Pará e do Amazonas, de Roraima, né, e Amazonas, vocês vão perceber aqui nesse espaço que essa linha do Equador, que é o zero, passa por aí, né, no território brasileiro e outro paralelo, né, importante pra gente é o trópico de Capricórnio, que fica na longitude, né, de 23 graus e 27 minutos ao sul, né, então percebam aqui que tem essa informação. Esses tracinhos também aqui, quando eu não tenho eu já sei que é do norte, quando eu tenho eu já sei que é do sul, né, o tracinho aqui do menos, viu, e o Círculo Polar Antártico, que não corta o território brasileiro, mas que faz parte também da Missão Sul, que fica aos 66 graus e 33 minutos ao sul. E aqui, né, aqui tá chamando atenção também, né, dessa questão aqui, das estações, mas eu nem vou fazer alusão a isso agora, porque isso é um outro assunto, é uma outra aula, mas vocês estão vendo aqui, né, a partezinha iluminada, né, da Terra, por conta dessa inclinaçãozinha que a gente tem. Então, é só mesmo pra ilustrar pra vocês, é claro que eu tenho 90 em não norte e 90 em não sul, mas desses 90, aí eu tenho os cinco principais, só pra mudar, só pra revisar, né, linha do Equador, trópico de câncer, Círculo Polar Ártico, aí ao sul eu tenho o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Pra dar uma dica pra vocês memorizarem, os nomes menores ficam em cima e os nomes maiores ficam embaixo. Ártico e Antártico, né, Antártico é maior, embaixo. Câncer e Capricórnio, Capricórnio é maior, fica embaixo. Então vocês já sabem as linhas do Hemisfério Sul, que é essas que a gente estuda mais por conta da nossa localização. Então vamos lá ver a importância, né, dessa linha do Equador. Essa linha do Equador, a principal importância é a divisão dos hemisférios, isso você já sabe, já tá craque, já aprendeu, né. Aqui a gente tem, né, na cidade, né, de Macapá, né, a capital do Amapá, a gente tem aqui o Marco Zero. Vocês estão vendo aqui, essa linha, tem uma linhazinha aqui da frente, essa linha, ela é, aqui, pronto, a linha tá ampliada aqui embaixo. Essa linha, ela é pensada milimetricamente, porque ela divide aí os hemisférios, né, entre o Hemisfério Norte e o Hemisfério Sul. A gente já estudou anteriormente, a gente sabe que o território brasileiro tá localizado, né, 93% no Hemisfério Sul e 7% no Hemisfério Norte. E quem tá dividindo, nesse caso aqui, né, tá fazendo essa ilustração, porque essa linha, realmente, ela não existe toda aí, né, aqui é só um monumento e que atrai muitos turistas e que é um marco zero, né, no caso desse senhor aqui, ele tá com um pé no Hemisfério Norte e o outro pé no Hemisfério Sul. Isso gera muito turista, muitas fotos, né, o pessoal vai pra aí e quer dizer, olha, eu estive nesse exato momento nos dois hemisférios ao mesmo tempo. E outro marco legal também é que quando chega no período do equinócio, né, é o Sol bate exatamente aqui dentro desse círculo e gera uma linha, né, assim, enorme da iluminação dessa linha, fica muito lindo mesmo. À noite também tem a questão da Lua que bate exatamente também aqui dentro desse circulozinho e dá essa iluminação e já é outro fenômeno, né, que já foi pensado já pela posição mesmo, que chega no período da inclinação, né, e aí automaticamente ilumina e chama atenção. Muita gente espera exatamente o dia de acontecer isso pra poder também tirar boas fotos pra colocar aí nas suas redes sociais, né. Bom, dentro desse princípio aí que a gente, né, vai observando, a gente agora juntando essas informações todas que nós tivemos, a gente, né, no mapa a gente tem aqui, né, os seis continentes, o continente americano, a Europa, a Ásia, a África, a Austrália, ou, desculpa, a Oceania e a Antártida, a Pró já tá viajando. Viu? Então aqui, gente, a Oceania, só recapitulando, né, ali é realmente a Austrália, mas não é o nome do continente, o nome do continente é a Oceania. E aí o que eu vou observar? De acordo, né, com as linhas, eu vou ter aqui o meridiano de Doenuíte e eu vou ter o hemisfério ocidental, ou seja, tudo que está deste lado é hemisfério ocidental e tudo que está deste lado é hemisfério oriental. Com relação à linha do Equador, olha as setinhas aqui dizendo, eu tenho o hemisfério norte e eu tenho aqui o hemisfério sul, ou seja, tudo que está acima desta linha é hemisfério norte e tudo que está abaixo desta linha é hemisfério sul. Vamos juntar agora essas informações? Então eu vou pegar agora as informações que eu tenho, né, dos meus paralelos, as minhas latitudes e vou juntar com os meus meridianos ou as minhas longitudes para dar uma informação para vocês. Ou seja, quando eu pego este quadrante aqui, este pedaço, eu estou dizendo que a pessoa, o estado, o país, ou o que você está procurando, está no hemisfério ocidental e no hemisfério norte. Por quê? Porque eu estou a oeste de Grenoíte e acima da linha do Equador. se eu pegar este quadrante aqui, eu vou dizer que eu estou no hemisfério oriental, porque eu estou, ó, à direita de Grenoíte e eu estou no hemisfério sul. Por quê? Porque eu estou abaixo da linha do Equador. Então, no caso do Brasil, que tem 97% das suas terras ao sul, nós estamos totalmente no hemisfério ocidental. Olha aqui a linha de Grenoíte, totalmente no hemisfério ocidental, que a gente não tem nenhum pedaço aqui nesse hemisfério, né? Totalmente no hemisfério ocidental. Mas quando eu levo em consideração a linha do Equador, que é a que divide em hemisfério norte e hemisfério sul, eu tenho 7% do território brasileiro no hemisfério norte. Então, 93% do hemisfério, no caso, do território brasileiro no hemisfério sul e 7% do território brasileiro no hemisfério norte. É claro que aqui, gente, para não confundir, aqui não é tudo Brasil, aqui é a América do Sul, que são 13 países. Eu estou falando apenas do nosso país. Mas, de qualquer forma, deu para você entender, né? Que a gente está totalmente no oeste ou ocidental e uma grande porção no hemisfério sul, uma pequena porção no hemisfério norte. Viu? Aí, só para vocês já irem relembrando. Então, para fechar aqui, essa situação, mas a gente está colocando aqui, a depender do trópico que a gente está, né? Dentro das áreas dos trópicos, estamos numa área intertropical, levando em consideração a divisão que você já aprendeu, estamos quase que totalmente no hemisfério sul. E, levando em consideração aos meridianos, estamos totalmente no hemisfério oeste. E aí, vocês vão vendo, a gente tem dois grandes paralelas que cortam, que no caso, o trópico de Capricórnio e aqui, o trópico de Câncer. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Quero deixar um beijo para todos vocês e até a nossa próxima aula. Certo? Certo?